E voltamos com o vídeo no canal, espero pelo menos, mas acho que vai agora E Elisabeth, uma personagem que eu amo, tenho muito carinho por ela, acho ela fofíssima E amo seu visual gótico dela, super incrível E sua linha, ela inteira, muito boa por sinal, tem coisas excelentes aqui, de verdade Uma quase que escorrega, mas vai longe, bem legal Aí pra comentar também, só passar isso bem claro aqui também, tá? Está muito frio poder fazer a barba, tá? Então, lidem com isso, tá bom? Mas tá muito frio aqui, então é isso aí, vamos ao vídeo Olá, Paulo Roxo, do Estimundo Cinza, eu sou o Leandro Obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência Sei que foi uma semana sem vídeo, teve live, mas ficou sem vídeo Então, muito obrigado por vocês entenderem, isso foi muito bom de verdade Mas enfim, vamos voltar ao normal agora É, inscreva-se, compartilhe, comente seu joinha Se não sabe o Leandro Roxo, hashtag fica em casa E vamos para 2013, sustos, câmera, ação A primeira, Elisabeth, e é muito bonita Eu amo o visual dessa boneca, gente do céu É, e é tudo preto e roxo, eu amei ela demais Primeiro eu quero comentar, de passagem, a sua mãozinha de prata, de zumbi Mó bonitinha, que eu achei super legal É, tá bom, vamos seguir em frente É, seria bem legal se fosse assim uns prêmios, sabe? Ao invés de você dar um Oscar para um filme de terror, você dá uma mão de zumbi de prata Mas beleza É, seguindo em frente, né? Começando pela coisa mais linda, que é o seu cabelo roxo Roxo e mechas pretas, né? Mas desde assim, esse roxão, sabe? Este tom de roxo, super escuro, eu amo esse roxo É o meu roxo favorito É, eu amo esse tom de roxo Amo o seu cabelo Que é, é liso, é liso dracularo Só que um pouco mais ondulado, um pouco mais com forma, sabe? Não é tão liso quanto o dela É um liso, meio cachado, não é? Mas não sei, sabe? Tem essa coisinha aqui, assim Essas ondinhas aqui no final, sabe? E essa franjinha super fofinha Não sei porquê, mas vampira fica muito bem de franja Nós aprendemos isso É, nós temos também essa maquiagem, né? Seu batom aqui, seu batom escuro Engraçado, pelo tom da foto Eu vou dizer que é preto esse batom, né? Vou até pesquisar melhor É, mas pelo tom aqui, realmente parece uma ameixa Engraçado isso Uma ameixa bem escura Mas ainda assim, deve ser preto o batom dela Acho super bonito Amo, marca a maquiagem Visual gótico Eu acho uma coisa muito bonita É, temos também essa sombra Que depende desse lápis bem forte aqui no seu olho Essa sombrinha roxa Esse roxo meio fumaça Muito bonitinho também É, maquiagem incrível dela, gente Acho muito legal Indo para o seu vestido Antes dele Temos esse seu cropped aqui Nesse bolero barra cropped dela É, eu tenho que comentar Que embora seja muito bonito Ficou muito bem Combinou bem com toda coisa Eu não entendo porque tem esse fiozinho aqui de pele Sabe? É, esse fiozinho aqui de pele Eu achei meio esquisito Sabe? Não Ficou legal no todo Ou no todo ficou legal Só que tem esse detalhezinho Que tipo assim É, não sei dizer Mas é muito bonitinho Mas ainda assim A estampa dele Que é essa oncinha preta roxa Achei bem legal também Eu tenho essas Né? Essas Esses ombros aqui assim pra cima Tudo bem Ela tem todo um estilo Inglês Da era vitoriana Faz parte dela Devia ter uma versão dela Da Elizabeth Dessa aqui, sabe? Que nem teve essa aqui Da Draculaura Devia ter uma dela também Essa versão clássica dela Sabe? Dos seus tempos Nas festas Nas cortes vampíricas Enfim Seu vestido Que imita também Né? Esse estilo Né? Esse Corsete Nem sei isso que eu tô falando Mas é aqui Enfim Essa estética vitoriana No tom de roxo Preto Essas É Laço Não sei se é laço Cordão aqui Enfim No seu Corsete preto Realmente muito bonito Sua saia Tipo Eu sei Ficou muito bonito Sabe? Mas Eu acho que ficaria estranho Essas duas Pétalas roxas Aqui Sabe? Acima dessa sua praia Dessa sua saia preta De rendas É Ficou muito bonito Mas eu acho que eu deixaria Só o preto Tiraria essas duas É Pétalas roxas Aqui Sabe? Tipo Ficou bonito Mas eu tiraria Indo para a sua bota Amo Seu visual, tá? Indo para a sua bota Amo sua bota também Acima do joelho É Que deve ser Sempre aqui Como que é a bota Acima do joelho Sei que parece ser difícil Parece que não dobra Sabe? No joelho Mas tá bom Parece ser de couro Então É Falso É Bota inteiramente preta Acho maravilhosa Essa bota preta dela Adoro visual Roots Gótico Sabe? Ele é incrível E essa bota dela Que é também assim Tipo Eu nunca vou entender Por que colocar É Por que colocar Na mesma bota Cadastros E aquelas fivelas Sabe? Tipo Isso Eu nunca saquei Mas Que ficou maravilhoso Tem uns laços Que eu não vou contar como laço Porque é só o seu cadastro amarrado Mas ainda assim É um laço Interamente preto E essa pulseirinha aqui Que meio que dá uma quebra no estilo Que sabe? Meio que destoa Mas ficou bem bacana Era aqui no seu pulso Este aqui Né? Este aqui mesmo É Nesse tonzinho vítreo aqui Meio magenta Sabe? Fucsia Enfim Amei Eu amo essa boneca Indo dois anos em frente Go Libre's in London Ou London Né? O de Londres É Que é o seu pack Que eu amo o pack O pack como pack, tá? Que é ela com a Cat Noir E a Viperine Gorgon Que eu também falei já Sobre essa história aqui Está aqui em cima linkada Aqui embaixo também Amo Essa história dela Acho super fofa Essa é uma das histórias Mais bonitinhas de Monster High É essa Antes de eu comentar dela De verdade Deixa eu falar, tá? Que eu amo a caixa Esse aqui é um dos poucos exemplos De boneca Que eu ia pôr na caixa Deixar assim, sabe? Porque Separadamente Elas não são muito bonitas Mas As três juntas Ainda mais a caixa Que é muito bacana Que realmente remete à Inglaterra Ficou muito legal Então o pack Como o pack Eu acho incrível Agora vamos nela Eu acho fofo O seu vestidinho Vamos começar por ele Eu nem sei escrever isso aqui, tá? É um vestido Aquele vestido simples, sabe? Que é tipo um avental Que vira um vestido Então Só que É meio estilizado, né? Tipo Ele Tem aqui a presilha Que você abre assim Aqui assim de lado Aí a gola Meio que cai pra cá Assim De torto Eu achei isso muito legal Muito bonito Ou é só Não, é não Com certeza é Porque Um lá tá muito mais alto Que o outro tá muito mais embaixo Então faz sentido E essa Obviamente renda aqui vermelha Essa babada vermelha Esse laço aqui também Na cintura O seu quadriculado Que é né Que é roxão Roxo, roxo Aí Riscos em preto Aí outros riscos mais finos Em vermelho Vermelho sangue parece Sangue seco Tem uns coraçõezinhos espalhados Aqui eu posso ver dois Mas tem alguns Sua bolsa aqui imita Tanto o relógio Big Bang Quanto a bandeira da Inglaterra Ou o Reino Unido Nunca sei a diferença Sua bota é meio feia, né? Essa bota galocha aqui de chuva Faz sentido Porque chove muito Em Londres Então acho que é fácil Você meio que imitar isso Quer dizer, é bonito Também nunca vou entender Por que tanto Colocar a esculete De Monster High genérica Por que não fazer a dela, sabe? Aqui Sua bota aqui do lado Nada contra, né? Mas tipo Mas ainda assim Acho que faria mais sentido, sabe? É legal É tão legal Sabe as suas É tão legal As suas esculetes Deviam vender mais, sabe? Tipo Comercializar mais elas Fazer também Algumas estampas Com elas Para homens também Quem sabe Já o seu Sua maquiagem aqui Ainda tem aqui O lápis preto Mas tem já Uma sombra Vermelho Meio quase que um vinho Só que não chega a ser tanto E aí em cima Aquele roxinho fumaça Aí só um lápis preto Ficou mais simples E o seu batonzinho aqui Né? Desse vermelhinho aqui Já o seu cabelo É Ficou bonito Mas tipo Combina bem com a roupa Só que Não parece que Destoa muito É Ela está tão Fofinha aqui Sabe? Que eu não sei Se combina com ela Porque já que eu Já que eu penso nela Penso na Elizabeth Eu vejo aquele visual Aqui Esse aqui Ó Pá Que eu acho Super bonito Aí tem este aqui Que é de tipo De morceguinha fofa Em Londres Nada contra Ficou muito bonito Só que eu não consigo dizer Se realmente Eu aceito Isso aqui Na 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 Elizabeth É Então Quer dizer É fofo Me deixa muito confuso Se é como fosse O seu cabelo preso Nesse rabo Nesse rabo de cavalo Aqui trabalhado De lado Esse laço aqui Eu acho que deve ser Um pouco mais escuro Combinou com ela Obviamente Com todo o visual Mas devia ser mais escuro Para a Elizabeth Bem bonitinho Enfim Me confunde essa boneca Enquanto o pack Eu acho maravilhoso Indo só para o dela Cada uma de forma separada Eu não sei Tipo Ainda mais o dela Parece que destoa Para mim Eu não sei dizer Se realmente destoa Ou não Sabe Porque ela é fofa Também Ela também é fofa Sabe Só que eu esqueço O nome dela Isso é muito bizarro Só que Eu não sei Tá bom Vamos lá em frente Próximo Golfer Mesmo ano 2015 ainda Que é este aqui E honestamente Super simples Eu achei muito bonito Eu gosto mais dessa aqui Que tipo assim Parece que destoa Tanto quanto O de London De London Só que Aqui já Eu acho que faz mais sentido Sabe Nessas suas maçãzinhas Do amor pretas Aqui né De moceguinho Lembra bastante O visual também Da Draculaura Eu sempre achei Que essa aqui Fosse também Sempre fosse também A Draculaura Sempre achei que fosse Só que eu vi Que não era Só que o cabelo Ainda está Mais preto Com mechas roxas Aqui Só que tem essa Mechona aqui Em vermelho Ou um tom de coral Mas eu vou dizer Que é realmente vermelho Sua maquiagem Voltou Ainda tem aquela sombra Carregada de preto Aí tem uma outra Lápis preto Não sei se é lápis também Um vermelho Quase vinho Só que não chega a ser tanto Aí esse roxo aqui Um pouco mais forte Tem mais também Esse roxo meio fumacinha Esse vermelho Um sangue seco Só que sem cor Vamos por assim Seu vestido Também super simples Um vestido de verão Super simples Com uma estampinha Que eu adorei Também parece um pouco Papel de Uma casa De vó gótica Parece Ficou muito legal É um roxo pastel Escuro Com essas Coisas Vitorianas Sabe De laços Aí curvas Aí Mocegos Parece um lustre Isso aqui não é um lustre Aí tem mocegos De cabeça pra baixo E também pra cima Aí tem uns rolos de massa Já que é né Ghost Fair Feira de monstros Enfim É Eu acho muito legal Sinceramente E o seu sapato Também é um sapato vermelho Super simples Com aquelas tirinhas aqui De lacinho Super fofo Aí ele é esculpido Uma teia Uma teia Uma teia Uma teia Uma teia de aranha Sabe E a sola É aquele esfolia de bolo Sabe É uma boneca Super Ah é Esquecido bem Seu cabelo Lisão Um liso Draculaura também Que ficou muito bacana Acho que vampiro Só tem esse cabelo aqui Sabe É É super simples É uma daquelas versões Simples de Monster High Só que ficou muito bem nela Ficou super fofa Toda a sua linha Eu acho muito bonita Por sinal Não sei se eu comentei isso antes É Mas eu acho ela Muito bonita De verdade Ainda no mesmo ano Chegamos uma aqui Essa daqui Desta linha Que é Não faz nenhum sentido Tem muita coisa ruim Muita coisa boa Só que não faz sentido É Que é a Ghost Getaway Que é essa versão aqui Delas de Chikabuki É E honestamente Eu acho que a dela Ficou muito de Rainha da Praia Vampira Tipo Ficou assim Muito Não faz sentido ainda Essa linha pra mim A Ghost Getaway E não Só sei o que eu penso Assim Todo fandom É que meio que concorda Mas ela Ficou muito bem assim Ficou incrível nela Gente Ela ficou Como eu falei Muito rainha da Praia Vampira Ficou incrível Eu tenho que comentar Também Que eu Achei difícil De entender os seus brincos Tá Vem da descrição Vocês podem ver Que tem essa Forquilha De bambu De madeira É aqueles Sabe aquelas Negocinho De pássaro De gaiola Que fica Tem a gaiola Aí tem aquele Balancinho De pássaro Então É isso Só que Começa pra baixo Para a versão Morcego Sabe Isso Deveria ser Morcego Ter que começar Pra baixo No seu brinco Eu achei muito bizarro Sinceramente Mas enfim Sua maquiagem Vamos Estão aqui na cabeça Mesmo É Esse tom De esse Azul Meio É Fantasmagórico Vamos supor assim Seu batom Que eu achei maravilhoso Combina super Com sua maquiagem Esse azulzinho Pastel Bem claro Aí tem esse Lápis azul Bem escurão Aí essa sombra Desse azul Arrocheadinho Ficou muito bacana Ficou maravilhoso E o seu cabelo Que eu nem sei Descrever isso aqui Tá É aquele cabelo Amado Liso Aquele de Hollywood Sabe É Aqui Realmente Tipo Separou Na frente Mexe as roxas E atrás Uma assim também E de resto O resto Do seu cabelo Preto E foi assim Ficou super dividido Ficou muito legal Assim E tem essa sua coroa Né De ter a máscara Tickbook Aqui nela Asas de morcego Demônio Aí essas Folha de palmeira Aqui nela É uma coroa De rainha De praia Muito bacana E temos o seu top O seu croppedizinho Aqui né Que é branco Aí losangos roxos e pretos E bolinhas pretas Bonito também Não achei feio não Sinceramente Tem esse cinto dela De folha Não sei se é flor de verdade Ou se é pra ser Imitação mesmo Tem uma sua saia Em duas camadas Uma saia simples Embaixo Da estampa É a mesma de cima Só que em cima A segunda camada É essa camada Que assim De Sabe De guarda chuvinha Então Aí com esses Triângulos aqui né Com esse corte Embaixo De rasgo É Eu não sei nem dizer É um Azul Noite iluminada Noite de praia De Ula ula Aí tem Eu não sei o que é isso aqui Tá Sinceramente É Eu vejo que tem muito Dessa mesma coisa Aqui na sua cabeça Da sua coroa Aqui De a máscara Ticbook Com as asas Enfim Tá aqui embaixo estampado Isso tem Eu sei o ver É Pessoas né Combinando com o seu cinto Suas pulseiras de folha Também Seu sapato É uma coisa Muito ensandecida E de novo São muitas asas Que nem A ticbook aqui em cima Na sua coroa E esse estilo aqui Sabe Tem lá embaixo Se repete Bem em frente Ali na parede Do seu tonozelo Aí eu não sei Escrever o resto É uma madeira esculpida Que eu acho muito estranha Sabe aqueles chinelos Japonês De madeira Então é tipo Isso aqui Isso aqui Deve ser Casco de coco Ou bambu Não sei dizer Sabe É muito bonito É muito legal De verdade Só que Não faz Sentido Essa linha Só que a dela É a mais bonita Eu até teria Mesmo Tendo sentido Mas eu teria Porque ela ficou Muito rainha Da praia vampira E ficou muito legal E aqui Essa é uma linha Que eu já falei Muito mal Que honestamente Não faz sentido Para mim E não faz mesmo Mas essa aqui Ficou maravilhoso Que é a Fry fully Tau Gull Também 2015 É só a última Boneca E encerrou Muito bem Que é De novo Só remete ao primeiro Igual Só que Duas diferenças Só que Aqui Não tem Entre o seu Crop De barra Bolerozinho Não tem aquele Fiozinho Aqui de pele Sabe Realmente Fecha tudo E ficou mais bonito Assim por sinal Eu amei Isso aqui Também está mais evidente Também Já você vê Que o tecido É melhor O primeiro Aqui fica mais bonito Também No seu vestido Mesmo então Enfim Aqui é a parte de cima Lá é uma estampa De oncinha preta E aqui são Teias de aranha E Caralho Teias de aranha Estilizada Monster High Mas enfim É preto Essas teias roxas Babados aqui na manga Que caba no seu cotovelo Também roxo Aí Junta com o seu vestido Desse Roxo Já é um roxo Bem mais material Mais roxo Não sei se fica Se inscrever Tem a sua colete Ali né Do seu corsete De novo Fechou nessas duas camadas A sua saia Essa aqui roxa Já não tem mais Cara de pétala Já realmente Sei lá Um final Sabe Roxo Embaixo Seu saia é um preto Eu acho que ficou Muito bem assim Honestamente Eu amo Essa daqui Entre a primeira E essa aqui Eu teria essa aqui Sinceramente Você te falta Daquela mãozinha de prata Mas ainda assim Essa aqui ficou Muito bonita E ela fica Ela destoante Tem uma que é muito alta Do que as outras Mas ainda assim Ficou muito bacana Essa aqui ficou Muito linda Temos seu cabelo Também Ou sua maquiagem É um preto Aqui pretão Ficou muito legal Maquiagem Maquiagem aqui Mudou um pouquinho Tipo Ainda aquela sombra Do preto Quer dizer Que lápis preto Nos olhos Mas tem outro Assim por cima Mais evidente E aquela fumacinha roxa Batom preto Eu gostei Desses brinquinhos Aqui sabe São só uns brinquinhos De gotinha De sangue roxa Vamos por assim Seu cabelo De novo Lisão Com essa coisa Ondulada aqui Assim dela Esse quase um cacho Preto e roxo Tudo bem misturado Que eu acho lindo Assim sinceramente Sua pulseira Mudou Fora que inverteu O braço também Ah não É o mesmo braço ainda Esquece o que eu falei É E Já mudou a cor também Lá era um vítreo Meio fúcsia Que eu comentei Magento Não lembro agora Aqui é um rosa 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 Ficou legal Serente Um rosa claro E tem um sabote Que aqui está bem Mas em verde também De novo Cadastro e as presilhas E ficou muito legal E corrente também Tipo Ficou muito bacana Essa bota E aqui Já não está Até o joelho Vou ver a outra Porque eu comentei Que ficava no joelho Deixa eu ver se é realmente Não Não é não Eu comentei Não fica até o joelho Como eu não vi isso A bota é quase Até o joelho Mas não é Das duas Eu comentei que era Acima do joelho Enfim Não é Mas aqui Enfim Bota abaixo do joelho Ficou Aqui também tem mais evidência Sabe Aquele outro Preto Talvez seja por causa da foto Mas ainda assim Realmente Se você não conseguir Detalhar bem Os detalhes Da bota Detalhar os detalhes Foi ótimo Mas esse aqui Fica bem mais evidente Tem um outro ângulo aqui também Olha só Ficou bem legal Tipo Essa Gente Essa é muito bonita Para mim De longe Essa aqui é Acho que minha preferida Talvez a única Da Fryfully Talgo Que eu gosto É essa A dela Porque é muito Muito Bonita Eu amo Todo o visual Gótico Assim Da Elisabeth Acho maravilhoso Bom pessoal Essa aqui foi a Maravilhosa Linha Da Elisabeth Eu amo Essa linha Dela Eu acho ela Inteira Fenomenal Dá uma Escorregadinha Na Golibris Em London Mas ainda assim Tipo Não tanto assim Sabe Ficou muito bacana Toda a história Em si Nincado Aqui em cima Embaixo Enfim Mas é isso Dizia Muito obrigado Vejo vocês Para o próximo Vídeo Comentem Descrevam Se Compartilhem Etc É isso aí Muito obrigado E até mais